Mas, Gabi, aí você tinha esse olhão, tal, você tinha um corpão e o pessoal já te chamava pras coisas? Não, menino, eu era uma tripa. Eu vi você falando no vídeo que você era magrinha toda... Eu era magríssima, eu já ia ter anabolizante de cavalo no meu corpo. Como você virou uma paniquete, você era magrinha? Anabolizante. Mas você era muito magrinha? Eu era magrinha, eu só tinha um peitinho. Quanto você tem de altura? Eu tenho 62, eu sou baixinha. Você tinha uma ervilinha? Eu tinha uma ervilinha, zero bunda, zero peito, zero, 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 zero. Mas aí pra evento rolava? Pra evento rolava porque tinha o padrão das magrinhas, né? Aí um belo dia, e eu só queria saber de dinheiro, eu não queria fama, eu não queria nada. Ah, você não queria ser famosa? Não, eu queria grana. Grana pra comprar suas paradas? Pra comprar minha casa e sair da favela. Era o meu objetivo, sair de lá. E aí eu conheci a Babi Rossi, acho que foi num evento da Fórmula 1, ela já trabalhava na TV, e ela falou assim, meu, você quer ganhar dinheiro? Entra na TV. E você vai ganhar mais dinheiro. Eu pensei que ela falava, vem Gerbalife, sei lá. Quer ganhar dinheiro? Vem Gerbalife. Quer ganhar, vai pro poteiro, sei lá. Aí ganha, né? Ela vai pra TV. Porque você tava ganhando quanto, assim? Eu ganhava tipo 200 reais o dia, pra ficar 12 horas em pé, num salto alto, aguentando aqueles velhos chatos, chavecando a gente. Minha mulher faz essas paradas, ela fala que enche o saco, né? Meu quê? Salão do automóvel, ai, se eu comprar o carro, você vem junto, sabe aquelas coisas? Vai ver com aqueles velhos, assim, que você não sabe como ele tá vivo. Eu não entendo como ele ainda tá vivo. Como que os caras, os velhos, acham que pega a mulher com esse papinho de, ai, se eu comprar o carro, você vem junto? Na época deles, eu acho que rolava isso, né? Na época deles. Porque tinha que pechinchar a mulher pra casar, então eu acho que... Que mais de cantada você usar os caras dos velhos dão. Nossa, menino. Olha, ainda bem que eu fiz regressão. E aí eu conseguia apagar algumas... Você foi apagando. Eu fiz hipnose, entendeu? Os negócios, e eu conseguia apagar algumas coisas que eu ouvia. Mas já ouvi muita besteira. E aí eu trabalhei em um programa, onde eu meio que apresentava, que nós ficávamos no telefone de biquíni. Eu lembro, o pessoal aqui falando, aqui no chat já tava falando. Seus punheteiros. O pessoal falava. Seus punheteiros. Tinha que ligar pra lá, né? Tinha que ligar pra participar e ficava... Como chamava isso daí? Olha... Era rede de TV? Tem um. O primeiro que eu participei, a gente ficava de... Era sensual, então a gente ficava de biquíni, as pessoas ligavam pra conversar com a gente pelo telefone. Tá. E era só punheteiro. Aí ficava falando... Meu filho, eu ouvia barbaridades. Tipo o quê? Tipo, meu sonho é pegar você e a minha filha junto. O quê? E aí você falava o quê? Fala, não, peraí, não é bem assim, calma. Ou desligava? Podia desligar? Não, eu podia desligar. A maioria, assim, desses tipos... É muito absurdo. Eu ouvia muitos absurdos. Tinha cara... Tinha muito fazendeiro que ligava. Ele falava assim, ai, eu quero pegar você igual eu pego minha égua. Mandíbula. Só os caras doentes, mano. Mano! Não, só os caras loucos. E você imagina, eu era novinha, eu tinha o quê? Uns 22 anos. Minha vida sexual começou com 18. Eu fiquei traumatizada. Eu também, a primeira vez que eu transei foi com 18. Foi o meu também. Com mulher eu fui aos 19, cara. Ó! O Mandíbula agora assustou. É brincadeira, Mandíbula, brincadeira. Ele aprendeu a dar uma piscadinha pra você, eu acho. Você perdeu a virgindade aos 18? 18 anos. Demorou bastante. Meu primeiro namoradinho. Ah, acho que aconteceu no tempo certo. Eu também fui aos 18 também. Eu era muito moleca. Eu queria jogar futebol. Eu queria fazer roupa em casa. Eu queria... Não pensava nisso, então... Mas nesse programa que você trabalhou, que atendia a ligação, você já tava com corpão? Já, já tava. O que você fez pra ganhar corpão? Porque a Babi falou pra você... A Babi falou, vai pra TV. E a Babi mesmo falou, amiga, toma uns remedinhos assim, 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 na farmácia que você vai encorpar. Porque você é muito magrinha. E funciona mesmo? O quê, menino? Mas tem que treinar também, né? Não, eu treinava, tomava os anabolizantes e fazia a alimentação mais ou menos. Nunca fui de fazer a alimentação boa, não. É mentira. Mas eu cresci, peguei uma coxinha, um bumbunzinho e tal. Aí coloquei um silicone no peito. E foi quando eu comecei a participar dos castings pra televisão. E aí esse foi um dos primeiros programas que eu fiquei registrada. Ganhava um salário de 12 mil por mês. Ah, e já começou a melhorar. É, eu só aceitei essa baixaria por causa do dinheiro. Vou aguentar os velhos chatos aqui mexendo o saco. Melhor que eu tô sentada aqui de boa, mas era de madrugada. Então, 10 horas da noite a gente chegava no estúdio e saía 3, 4 horas da manhã com o programa ao vivo. Tá. Eu sempre prefiro fazer ao vivo. Eu não gosto de gravada. Ah, bem melhor. O que aconteceu aconteceu aconteceu. Que nem aqui, ó. Aqui tá ao vivo. Exato. Errou, errou, né? Exatamente. Aí depois disso eu fui pro Legendários. Fiquei uns dois anos no Legendários. Aí saí do Legendários, fui pra Multishow. A Legendários você trabalhou junto com a Jaque nessa época? Não, não trabalhei com a Jaque nessa época. A Jaque já tinha saído quando eu entrei no Legendários. Mas estava a Carol Dias na época ainda. Eu sou véia, gente. Que isso, que isso. Não, porque a gente começa a falar de Legendários. Você já fez as contas? Não sei. Quanto foi o Legendários? Quando que acabou o Legendários? Faz tanto tempo assim. No mesmo ano do Pânico. É mesmo? Caramba, passa rápido o tempo. Passa muito rápido. E o Legendários começou depois do Pânico e tal. É verdade. Quando você começa a fazer as contas, você começa a entender que os cabelos brancos não é à toa. É. Entendeu? Aí eu saí do Legendários, fui pra Multishow. Gravei na Multishow rodando com elas. Antes disso também gravei o Casa Bonita. Voltei pro Legendários. Aí fiquei como essa apresentadora desse programa aí, Badarosca. Ah, chamava Badarosca? Não, chamava Azaração. 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 Mas eu chamo de Badarosca. Ah, tá. Seria melhor o nome, né? Porra, que nome foi? Anota aí, Badarosca. Adorei esse nome, cara. Vou usar pra vida. Quando eu não souber, pega a Badarosca aí pra mim. Pega o Badarosca aí, esse negócio aí. Tchau. 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 Tchau.